E aí, Pessu, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, temporada Ilha Bela, e hoje a gente vai fazer um programa bem diferentão. A gente vai para uma praia do norte que não costuma ser muito visitada, é a Praia da Caveira, é cheia de mitos e lendas, fica comigo até o final que eu vou contar essas lendas para vocês. E como lá não tem estrutura, não é uma praia que as pessoas vão para ficar, a gente vai levar uma pequena farofada aqui, coisa que brasileiro gosta de fazer. A gente hoje vai fazer um churrasco lá, com muita consciência, tudo que a gente está levando, a gente vai trazer de volta, não vai deixar lixo na praia, mas eu vou mostrar para vocês essa nossa expedição, que vai ser uma aventura e tanto. Vamos lá? Vamos começar pela montagem do barco. Bastante coisa, ó, um tripulante já foi para a água. E aí, como eu falei, lá não tem nada, né? Então é churrasqueira, carvão, mesa, tábua, faca, não pode esquecer de nada. Agora tem que levar as meninas, que não conseguem pular daqui. E vai cachorro também, olha que loucura. O Rodrigo está indo de botinho buscar eu e Bruna, porque a maré está muito baixa, não dá para descer pelo pier com conforto não. Então a gente vai por aqui. E essa é a nossa casa nova, ó. Ainda não fiz tour da casa, mas farei em breve, aguardem. Ó o meu marinheiro me socorrendo. Ó que belezinha, que a gente não vai nem molhar o pé direito, se ele conseguir ficar em cima desse bote. O que que é, meu amor? Capitão do mar. É. Princesas resgatadas. Agora o nosso capitão vai levar a gente em segurança, se tudo der certo, porque está balançando bastante esse botinho. Pode ser que o vídeo acabe aqui, se esse celular cair no mar. Mas vamos lá, com fé, que eu vou conseguir mostrar essa Praia da Caveira pra vocês. Aqui a gente acabou de passar da Praia do Jabaquara, e aí aqui tem um cantinho que a gente ama os baracentos, né? Esse cachoeiro. Olha isso. Olha aqui a água lá. Olha isso. Vamos fazer um pit stop aqui na cachoeirinha do Jabaquara, porque a dificuldade do bar está uma maravilha. Muito tempo que a gente não vê assim, então vamos aproveitar pra fazer um snorkezinho por aqui. Olha isso, gente. Está uma piscina. Está muito cura. Nota 2. Olha a etiqueta ali, ó. Vai. A perigradura está animal. E a visibilidade está incrível. Então vamos ver se a gente tiver alguma coisa. Zezinho, quer vir pra água também? Vamos. Vamos pra água, Zé. Vamos. Vem, cara. E o rabinho, Zé? Aqui no caminho tem a praia da Serraria, que é uma vilinha, né? Uma comunidade de pescadores. Essa praia também só chega de barco, provavelmente de trilha. E fica bem depois da praia do Jabaquara, depois da praia da Fome, e antes do nosso destino, que é a praia da Caveira. E essa é a praia da Caveira. Ela é muito bonita. Ela tem uma... um viachinho que chega ali. Só que, cara, tá uma ondulação absurda pra gente descer com um botinho. Toda essa estrutura, a gente não vai conseguir descer. São as intempéries do mar, né? Que a gente tem que lidar com elas. Então a gente vai procurar outro lugar pra ir. Então vou deixar esse vídeo da praia da Caveira pra outro dia e vamos continuar a nossa saga da nossa farofada profissional, que vai ser hoje. Mas vamos pra outra praia. Então comenta aí embaixo se vocês quiserem saber os mitos e lendas dessa praia que dizem que é mal-assombrada. E aí no próximo vídeo dela eu conto pra vocês. Vamos seguir pro nosso próximo destino possível. Bom, a praia mais abrigada aqui pro nosso, que a gente tem depois da Caveira, é o Saco do Eustace. Já fiz um vídeo sobre esse lugar que é um dos nossos preferidos aqui na ilha. Coisa mais linda essa prainha. E aí hoje então a gente vai ter que ficar por aqui porque é bem abrigado. Tava uma ondulação bem grande lá na Caveira, como vocês viram. E aí aqui a gente consegue desembarcar mais fácil. Só que essa praia já tem gente, né? Essa que tem estrutura, tem tudo. Então a gente nem precisaria trazer nossa... nossa infra pra churrasco. Mas aqui dá pra gente brincar de taco, jogar com a nossa bolinha de vôlei. Então vamos ficar por aqui que também não tá nada mal, né? Olha que coisa mais linda. O povo não resiste a uma farofa, gente. Parece que vai rolar um churrasco mesmo aqui. Vamos esperar um pouquinho porque tem uns barcos de passeio coletivo que estão aqui. Então quando eles saírem a gente consegue descer com as coisas e aí fica ali no cantinho não atrapalha ninguém. Então vamos lá, vamos acompanhar essa farofada hoje. Vai ser boa. Fomos vencidos pela vontade de fazer nossos churrascos. Já tava tudo organizado. Então olha como essa farofadinha tá completa. E desce cachorro, e desce churrasqueira, e desce killer. Caixa de som não, né, gente? Porque tem mais gente na praia, então a gente não vai incomodar ninguém. Olha aí, hein? Ó! Estamos começando aqui. O povo tudo aqui, animado, com fome. Temos o véio vegetariano no rolê, então estamos jogando o churrasco dele. Aqui dos onívoros. E os meninos estão vivendo um momento de nostalgia, olha. Eles estão jogando taco. Alguém aí joga ou jogava taco na infância? Eu não jogava, mas meus amigos do prédio, quando eu morava na Tijuca, jogavam muito. Então é uma nostalgia total. A Mari falou que lá em Botucatu eles chamam de Betsy. É, Betsy. Como que vocês chamam na cidade de vocês? Só sei que os meninos estão se divertindo um monte. É uma correria. Tem um véio à milanesa já. De tanto que eles se jogam no chão. Vamos ver se tem algum ponto emocionante aqui. Olha! O Rodrigo é tristinho, gente. Vai ter que jogar mais porque ele não gosta muito de perder, não. Não lida muito bem com isso. Meu amor, e aí? Dá um depoimento aqui sobre a sua participação no jogo. Moralmente, somos os vencedores. Ah, ele é campeão moral, gente. Vamos entender por quê, né? Por que que ele é campeão moral, velho? Mandou campeão moral... Ele deu o pancacinho sozinho, cara! Já quer revanche, gente. Ter um marido hiperativo é difícil. Sorte que essa casa está sempre cheia e aí os meninos ficam ajudando a gastar a energia dele. Já quer revanche, já quer uma loucura. Chegou a hora agora da pós-produção. Então, a gente tem que organizar tudo um pouquinho, né? Pegar o saco de carvão vazio, botar todo o lixo dentro. Aqui tem algumas pessoas que moram, então a gente consegue descartar o lixo direitinho. E agora tem que levar toda essa estrutura embora de volta. Agora o Rodrigo fazendo uma ideia que pode ser que dê muito errado. Levando o cooler boiando. Só que vai ter um momento que ele não vai dar pé, eu acho. Ai, ai, viu? Cada uma que esse povo inventa. Agora vamos terminar de tirar nossas coisinhas. E vamos pra casa, né? Que ainda tem toda uma cachorrada pra lavar. Isso aqui tá morta com farofa e bastante areia. Pretinha? Não vai cair, né, filha? Almoço. Todo mundo embarcado, os cachorros todos a bordo. Molhados. E agora eu vou deixar vocês com as imagens bonitas da volta, desse finalzinho do dia. E pra quem chegou até aqui, se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever e compartilhar pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Até o próximo vídeo. Vai, velho! Vai, velho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.